Olá pessoal, então dando continuidade ao trabalho com humus, nós vamos fazer assim repetidas operações de limpeza de ramos, de excesso de ramos, ele solta ramos para todo lado e para que ela não perca tempo com ramos fora da localização e como ela já não precisa mais de ramo de descarte, a não ser em ramos finos que nós temos aqui em cima, esses ramos finos se deixar algum pedaço para descarte ajuda a engrossar, como por exemplo esse aqui, ou normalmente na base, mas no meio para a base a gente pode deixar um esticar, o resto vai podando pequenininho, é um procedimento para tentar acelerar o preparo dela, e o ramo que está pronto, já a grossão, a gente deixa ele já podadinho pronto, compactado, então já vai frequentemente podando, esse aqui está em formação, nós vamos depois deixar ele cortar mais um pouco, deixar algum ramo para descarte, para fazer ele ficar grossinho, e aqui a mesma coisa, então nós vamos ficar esse próximo ano basicamente preparando ela você ? eu 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 Venus Amém. Agora nós temos que tomar um cuidado para não confundir os ramos de cima, de cima tem alguns que vão ficar, alguns que vão sair, mas é fácil de confundir quem vai sair com quem vai ficar, e quando é errado, então tem que fazer outra análise de posição, então vamos verificar aqui, a gente observar nesse caso, esse aqui vai ficar, então esse sai, esse vai ser o ramo de descarte, para engrossar a base do ramo, nós vamos tirar este, e agora pelo ângulo, esse espaço está vazio, então nós temos que preencher com outro ramo. Amém. Amém. Esse na frente dele não é legal porque fica parecendo cruz. Então ele pode ser até um futuro lápis. Aqui o problema já está muito alto. Então nós vamos usar tudo isso aqui como ramo de descarte. Para engrossar esse pedacinho aqui. Então nós podemos até fazer uma limpeza nesse ramo mais alto. Para que ele não ofereça muita competição com os de baixo. Aqui o de baixo então a gente encurta. Tira até as folhas para elas oferecerem sombra para os de baixo. A gente quer que o de baixo seja favorecido. Então nós só estamos usando de cima. Para produzir fotossíntese e depois a gente vai cortar aqui. Outra coisa que vocês podem observar. É que como o primeiro ramo começou horizontal. Nós temos uma tendência a fazer todos horizontais. pode até assim gradativamente. E levantando para cima. Ficar inclinado para cima. Mas para baixo não. Então nós vamos deixar todos eles planos. Esses aqui nós vamos ter que entortar um pouco para cima. Ele vai ser o topo da planta depois. Aliás acho que para não atrapalhar ele. Nós vamos tirar alguma coisa para dar espaço. Então esses dois grandões aqui. São ramo de descarte para engrossar aqui. Até agora vamos fazer a pontinha. Que vai continuar como ápice. Posteriormente. Tchau. Nós estamos fazendo o arame rodando no sentido horário. Para tentar torcer. E que a gente tem que pôr ramos para o lado de cá ou do fundo. Então vamos tentar pôr o lado de cá. Por esse ramo aqui. Nós nem vamos colocar o arame nele. Porque ele está muito molinho. Ele vai começar formando os pacientes. E vamos adicionar como ápice changea. No ao lado quase e me faz parte. Nesse do topo aqui, nós não vamos nem deixar ramo de descarte, porque ele não pode ficar muito grosso. A gente vai deixar ramo de descarte nesse aqui no terceiro e depois no segundo. Então ela está encaminhada. Provavelmente no ano que vem eles vão estar mais grossinhos. Então o ápice nós deixamos ele mais reto um pouco, mais centralizado na copa. Depois nós vamos abaixar esse aqui. Então ela vai já contar com um, dois, três, quatro, cinco e depois seis ramos aqui. E no final nós vamos fazer sete e oito. Às vezes comento assim que é melhor fazer um número ímpar de ramos. Mas às vezes no futuro surge mais. Então, depois nós continuamos. Tchau. Tchau.